Meu parceiro, antes de começar esse vídeo, eu queria falar que eu tava escutando essa música aqui do meu mano, Enigma, chamada Rei dos Piratas, e eu estou fritante, mano, eu tô pronto, sei lá, pra comer tijolos. Ah, esse cara deve ser doido. Estou muito empolgado. Mas, enfim, rapaziada, hoje a gente vai lá jogar Dog Piece, mano, porque pelo Fiquei Sabendo, ele recebeu uma nova versão, né, mano, a gente já trouxe há um tempo aqui no canal, só que era só uma plays com umas coisas aleatórias, e agora, pelo visto, está de fato um jogo, tá? Então a gente vai lá testar pra ver como é que é, o servidor VIP é grátis, então simbora. Passando aqui rapidinho pra avisar a cara que eu tenho StarCode, isso mesmo, você pode me apoiar na loja do Roblox ou no StarCode Claws FC, ou seja, se você for comprar aquele Robuxzinho, considera me apoiar lá que você tá me ajudando demais, valeu. Exposite que eu já dei uma jogadinha aqui, mano, e eu queria falar que a espada aqui é muito roubada, velho, se liga, eu tô com essa espada de madeira, que eu comprei aqui desse meu amigão Doginho, a carinha deles, velho. Se eu não me engano, esses dogs aqui são daquele meme do Dodge, que se eu não me engano é aquele cachorro Shiba Inu, eu acho que é isso, me corrija se eu estiver errado. Mas enfim, manos, eu estou aqui com a espadinha porque ela é muito Zico, eu vou mostrar pra vocês, minha missão aqui é matar esse boss aqui, mas olha isso, Z, que é a minha habilidade, olha a vida que tira do boss, brother. Olha isso aqui, cara, muito broken, mano, a espadinha aqui é muito broken, já toma, sucumbido. E morreu. Sucumbido, rapaziada. Tá, agora é o seguinte, eu queria dar um rolê aqui pra ver essas outras ilhas, pra saber o que tem lá, porque eu quero saber também qual que é o nível de lá, tá ligado? Ah, e outra coisa também é que aqui, velho, tem uns carinhas que vendem frutas, ó, se liga, aqui é o carinha que vende fruta, o Dog Free Dealer. Aqui ele vende uma fruta aleatória, só que eu não tenho grana pra comprar. E aqui, esse Dog Free Dealer, ele também vende pra gente frutas que tem várias variedades. Tem a fruta comum, que é a Gomu Gomu. Tem a fruta em comum, que é a Mera. Tem as raras, que é a Mago e também a fruta do Gato. Tem aqui as frutas lendárias, que é a Sans. A Banana. Banana. E a Dragon. E aqui na Rainbow tem a fruta do cachorro. E a Awakening tem a Flame Awakening, que aqui não especifica o valor nem nada do gênero. Provavelmente a gente deve conseguir fazer alguma outra coisa. Deixa eu abrir aqui o Update Log também, pra gente ver o que que veio aqui no Update 5. Beleza. Nova Ilha, segundo oceano. É Dog Flame Sword, que é a espada de fogo do cachorro, que aqui é um drop de boss. Aqui agora tem o Dog Fruit Shop Dealer, que provavelmente é aquele carinha ali da fruta aleatória. Agora o level... Agora ficou mais difícil de subir de nível, é isso? Pra balancear o game. E agora também tem um spawn de Dog Flame Orb, que spawna a cada 30 minutos na Black Island, lá no segundo oceano. Ou, agora tem também a Awakening de fruta, que provavelmente é lá o da Mera. Novos bosses, novas quests. E aqui ele tá agradecendo pelas 12 milhões de visitas e pelos 2 mil membros do Discord. E o nível máximo atual é de 800 e também tem o código que agora é Dog2000Dismember. Beleza? Enfim, rapaziada, eu achei muito maneiro o fato de ter segundo oceano aqui, velho. E, pô, tem bastante coisa aqui, velho. E ainda tem segundo oceano? Pega o Dog Piece, moleque. Pega o joguinho. Se vocês viram, é só que eu tô maluco, rapaziada. Rapaziada, não. Que 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 eu... Eu não tô... Que que isso, cara? Eu clico no cachorro, surge uma bike. Eu não posso... Posso usar bike? Manos, não me perguntem o que é isso. Não me perguntem o que tá acontecendo, porque eu não sei a resposta. Mas já que tá acontecendo, a gente vai só curtir o momento, tá ligado? Vamos vir aqui, velho. Cara, eu tenho uma bike. Mas enfim, vamos vir aqui e eu quero saber as ilhas, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui é nível 250 a mais, que parece uma ilha do Buggy. Mas pô, a ilha do Buggy é 250 a mais? Nossa, mas que até que nível... Não, 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 não. Deve ter uma ilha antes dessa, mano. Com certeza deve ter, na verdade. A questão é saber qual, velho. O bom é que as ilhas aqui são bem perto uma da outra. Então a gente consegue descobrir o nível delas muito mais fácil do que parece. Beleza, essa aqui do lado. Vamos dar uma olhadinha nela, caras. Nossa senhora, esse método aqui de locomoção, assim, né? Daquelas. Aqui tem um boss, que é o Bacon, que é nível 300, mais forte do que eu também. Então vamos evitar. Essa próxima ilha aqui tem uma carinha de alabasta, brother. Só que como não sei o nível... Pô, pior que acho que aqui é a próxima ilha, hein? Ah não, pô, aqui é 150, não é que não. Pô, na verdade podia muito ser essa ilha que tá, tipo, só aqui atrás, né? Tipo, vai fazer muito sentido, na verdade. Deixa eu ver o nível da rapaziada aqui. Não, pô, aqui é nível 400, esquece. Ah, a próxima é a ilha de gelo, mano. Só que é nível 50, é a ilha de gelo? Pô, 50 vai dar uma demora, hein, caras? É a quest aqui de nível 50. Será que eu não posso pegar aqui, se tá no nível... Uh, será que eu consigo? Eu consigo, velho! Nice, 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 calma aí, calma aí. Se ela me dá XP, tá perfeito. Nossa, o ruim é que eu dou um dano aqui tenebroso. Mas, mano, mata ele, eu mato, velho. Mata 5 aqui, eu mato. Esse pack compensa, mano, porque, ó... Vai me dar uma XPzinha bruta aqui, hein? Vai me dar 25k de XP. Aí, pô, se eu upo com 24k, qual que é o benefício de fazer essa missão aqui? Não tô entendendo. Ah, qual que é o benefício, cara? Calma aí, deixa eu matar isso aqui, não é possível, cara. Vai me dar 25k e eu upo com 24. What the fuck, moleque? Será que, tipo, balanceia pra não poder boostar? Tipo, pra não poder rular e pegar uma missão muito além? Porque, cara, se eu não balancear, essa missão aqui dá um XP horrível. Tipo, horrível mesmo, tá ligado? Mas, ó, tô matando aqui o primeiro dog. Vem snow dog, vem snow dog. Se eu tomo a hit dele, eu morro, velho. Aí, vou finalizar aqui agora. Mais um, calma. Ok, cara, ok, ok, ok. Me deu uma XP meio pegada. Mas, pô, mano, realmente vai me dar aqui... Ó, é, realmente, upo com 24k e tô me oferecendo 25. Pô, não compensa vir aqui agora não, mano. Pô, porque, tipo assim, é muito mais difícil, tá ligado? Eu não vou ficar aqui não, velho. Eu vou voltar lá pra inicial mesmo, quer dizer, quando eu for upar. Porque aqui não tá valendo a pena. Cadê meu... Cadê minha bike? Eu não sei. Ele aí perdi uma bike, tem que nadar. Pô, mas falar pra vocês que eu tô achando suspeito demais, mano. Partir direto pro nível 50, não tem missão de nível 30 até o 50, tá ligado? Vamos dar uma rodeada ali, porque tem umas ilhas aqui que a gente não viu ainda, que talvez possam ser, sim, alguma ilha que tenha um nível intermediário, velho. Porque, pô, meio esquisito, né? Pular do 20 por 50. Talvez essa ilha aqui, velho, que ia fazer muito sentido, na verdade, porque ela é uma ilhazinha aqui meio no nada. Então, vamos ver. Tá, essa ilha aqui, vamos ver o que ela tem. Ela tem um cara aqui que parece que vai ser muito forte. Ok, ele é nível 400. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Oh, oh não. Oh não. Oh não. Ok, definitivamente não é aqui. Tá, mano, se eu boto o Fax, só falta essa ilha aqui da frente e uma ali atrás que a gente passou. Só que, pô, aquilo ali eu tenho certeza que não é nenhuma daquelas duas ali, tipo, certeza absoluta. Vamos ver aqui nessa daqui, então. Eu queria falar que eu pareço um anão quando eu tô na água, se liga. Parece um personagem que ficou um anão. Olha isso aqui, velho. Cláudio e baixada, é real. Enfim, vamos chegar aqui nessa ilha e vamos conferir o nível aqui dos bichos. Calma, eu tenho um boss aqui. Oh, ele tem uma força, ele parece ser bem forte, na verdade. É, ele é bem forte. Nossa senhora. Ok. Ok. Deu pra saber que ele era bem forte. Ok, então a gente vai ficar aqui até os 50, mano. Que nível random. Deixa eu saber aqui, tipo, quanto XP essa quest que dá. Só pra eu fazer um teste, mano. Essa missão aqui, ela me dá... Pô, mano, ela me dá 24 XP, velho. É muito mais fácil de fazer do que as missões da neve. Pô, ele é balenciamento, hein, velho. Queria compartilhar que chegamos ao nível 25. Pô, mano. Ok, vamos ver aqui o Dog Shop. Ah, aqui tem Double XP e Double Coins. Deixa eu ver o preço. É acessível? Pô, mano, é um precinho muito acessível. É um precinho muito camarada, velho. 10 low books. Pô, dá pra comprar suave, velho. E o que é isso aqui? Dog Fridge. Ah, tá indicando as aridades. 70% de vinho uma comum. 25% de vinho uma incomum. 4% uma rara. Acho que aqui 1% uma legendária. E aqui a gente tem, curiosamente, ali a Rainbow, que a gente não sabe quanto que dá. Aqui tem o Dog Marinha. Se eu clicar nele, acho que eu vou ali pro marinheiro. Mas não, pô. Não, não quero ser marinheiro, não, pô. Não, 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 não. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Marinheiro, não. Tudo menos o marinheiro. Tudo menos o marinheiro. Não, deixa eu voltar a ser pirata, por favor. Não, eu quero ser pirata. Não quero ser marinheiro, não. Não. Será que eu tô preso agora com o marinheiro? Talvez eu esteja. É, talvez eu esteja. Ah. Não, deixa eu tentar clicar na cabeça dele, cara. Ah, acho que eu tô preso com o marinheiro. Tô muito triste que eu sou marinheiro agora, velho. Eu não quero ser marinheiro, eu quero ser pirata. Mas tá, aqui tem o Dog do Se Acontecer. Eu não preciso te falar com ele. Me leve, pode ser acontecer. Não. Me leve. Não. Me leve. Não. Dog, dog, dog. Não. Tá, acho que ele não vai me levar porque eu sou muito fraco ainda e faz muito sentido, na verdade. Pô, você poderia me tirar do de marinheiro, por favor, moço? Deixa eu voltar a ser pirata, por favor. Me recruta de volta, me aceita, me aceita aqui de volta. É, beleza? Eu não estou sendo aceita. Isso é triste, cara. Isso é triste. Eu queria seguir minha vida como pirata, mas tudo bem. Agora eu sou um dog marinheiro. É, eu tô triste. Eu definitivamente queria ser um pirata. Mas bem, manos, basicamente esse é o Dog Peace. A gente pode jogar aqui um pouquinho, né, manos? É isso aí, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.